Fala rapaziada, beleza? Tamo por cá Rodovia dos Bandeirantes Final de tarde aqui Em sentido São Paulo Eu já fiz umas entregas ali Em Vinhedo e Valinhos Hoje foi sossegado Tamo aqui voltando agora Falou que lá em São Paulo Tava chovendo, mas já parou Choveu um pouquinho e parou Onde eu tava lá em Vinhedo também Choveu um pouquinho e parou também Mas tá bom, tá bom O importante é que deu tudo certo Desde as quatro e meia da manhã Na rodagem Acabando mais um dia Graças a Deus Pedágio, três quilômetros Passei por Jundiaí agora há pouco Hoje em sentido São Paulo Uma moralzinha aqui na manhã do gato Oitentinha por hora Fazendo a média Tá bom Economizar porque o Diesel tá caro Vão na manhã Como se diz Devagar também chega Ó o posto campeão aí Esse posto aí De vez em quando eu paro pra Encher o galão de água aqui Água geladinha Diesel também não é caro aí Tá bom Pedágio Um quilômetro Um quilômetro 5 e meia da tarde Ainda tá calor ainda, tá quente ainda Esse horário tá quente ainda Olha o pedágio O pedágio também não tá fácil Olha o valor do pedágio, 9,80 por eixo Não é fácil não Olha o pedágio Olha aí, obrigado 9,80 Pessoal Lembrando aí Se possível aí quem não for inscrito Se inscreva no canal Deixa o like pra dar aquela força lá Compartilhe As redes sociais aí Pra dar aquela força, beleza? 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 passar esse aqui que você tá aguentando não o que você tá aguentando não e aí e aí e aí e aí o chão foi lá para o meio do mato e aí tem que ficar esperto da famosa carão seus rodovias e aqui de vez em quando tem acidente em carreta carro de vez em quando tem acidente carreta atravessada carro virado que o pessoal abusa é a pista é boa pessoa abusa é uma cuidado o que eu tô passando em carreiras carreiras já tô chegando em são paulo o que eu tô chegando Vamos lá. Vamos lá na frente, o pico do Jaraguá, não dá para ver o pico do Jaraguá, tem pita meio feio para lá mesmo, olha as nuvens tudo escuras, escurecendo, olha o pico do Jaraguá, olha lá, as duas antenas lá no pico do Jaraguá. Olha aí, limite de municípios, Caieiras, São Paulo. Estou achando que ainda vou pegar chuva ainda. Vamos lá. 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 Aí, olha a placa falando lá. Acidente no quilômetro 20, redobre a tensão. Tem um bom trecho de descida aqui, para economizar um pouco. Marginal Tietê, São Paulo direto. É o pico de Iraguá lá. Vamos lá. Marginal Tietê. Aqui, quem for pegar Castelo Branco, Raposo, aí pega a saída 24 aqui. Eu como vou pegar Marginal Tietê, eu vou direto. É o pico de Iraguá, tudo escuro no pico de Iraguá lá. Tudo escuro no pico de Iraguá, que bonito. É o pico de Iraguá lá. Marginal Tietê. Marginal Tietê. Marginal Tietê. Marginal Tietê. aí ó o acidente aí vamos ver o que aconteceu aí o carro acho que já tiraram o carro daí mas subiu no barranco ali uns pedaços disso mas já tiraram já prestar atenção na rodovia agora vou pegar a esquerda aqui lá na frente a entrada para a marginal e acho que está chovendo mesmo na marginal tiraram o carro do acidente agora ali em cima do guicho ali na frente o carro está desbagaçado a garoinha começou o garoá já mas é isso aí pessoal pedacinho aí da rodovia dos bandeirantes sentido São Paulo aí beleza deixa eu encerrar aqui que já já vou pegar a marginal ali e ali é embaçado o trânsito fechou até o próximo vídeo aí se inscreva no canal deixa o like aí para fortalecer abraço tchau